Nós voltamos a falar da votação dos vereadores de Cubatão que aprovaram o pacote de reforma administrativa. O objetivo é cortar gastos. O presidente da Câmara, Rodrigo Alemão, fez uma análise da sessão. Eu avalio que prestamos serviço para a comunidade e todos temos que nesse momento dar as mãos e dar continuidade no serviço público que é essencial para toda a nossa população que está muito sofrida com um hospital único na nossa região fechada, nossa cidade fechada. Todo mundo aqui quer isso, quer o bem público, bem para o município, para nossos munícipes e vamos caminhar nesse sentido, não vamos pensar que vai acontecer algo ruim.